E aí, escorteiros! E aí, se você for na de volta, da de puras mãos e manas, soube com você. E, gente, terça-feira é dia de Brasueirão? A rodada acabou domingo, era pra ter sido segunda. Nada disso, porque toda terça-feira é Brasueirão, morô? A rodada pode acabar no sábado. Aí no sábado é osso, né? Ficar domingo e segunda, né? Mas, de preferência, toda terça Brasueirão, teve clássico, teve time ganhando, Teve time ganhando pro rebaixamento, teve time ganhando pra lanterna, teve, mano, massacre. Teve, mano, foi da hora demais. Então, gente, fica aí, pô, não se inscreve aí de compartilhar, caso você goste do vídeo, né? Caso você goste, não. Caso você queira que alguém, mano, veja esse vídeo, compartilha aí, por favor. Curta o vídeo, mano, por favor, senão vai se arrepender. Pra você, vai falar, mano, pra que que eu não curti o vídeo? Mano, você curtiu o vídeo, é sério, eu fico felizão, de coração, mano. Fico muito feliz, não custa nada, literalmente, não custa nada pra você curtir o vídeo. É tipo um combustível pra mim, pra saber se vocês estão gostando ou não, fechou? Então, um grande beijo e vamos lá. Duelo de Atlético, não, Atlético, não, Atlético, até hoje, mano, eu estranho esse H no nome do Atlético. Mas, Atlético, aliás, sabe que não? Camisa aqui do Stuttgart, Em homenagem ao meu Stuttgart, meu querido Stuttgart, que massacrou o Borussia Dortmund 5 a 1 No time do Royce, do time do Burke, mas voltando ao assunto, do time que não consegue jogar sem o Haaland, Mas voltando ao assunto, da zoeirão, duelo de Atlético. O Atlético Paranaense e Atlético Mineiro deu a melhor pro Galo. E, mano, não tem muito o que falar, o Galo tá... Mano, o Galo não vai ser bi, todos nós sabemos que o Galo não vai ser bi, Porque, mano, é... Bicampeonato Atlético não combina muito bem, gol do Vargas e o Atlético não ganha mais com tapetinho, Sem tapetinho, em casa, fora de casa, campo neutro, com chuva, sem chuva, Com bagulho coberto, com o Walter Biscoitinho, sem Walter Biscoitinho, resumindo. O Atlético Paranaense não ganhar mais, e, mano, só de pensar que quase eliminou o River, Dá o mano, só, putz, né? Verdade. RB Bragantino, Red Bull Bragantino e Fortaleza, 2 a 1 pro Bragantino, né? E a gente consegue ter algumas... Gente, tirar algumas lições disso. Que o Fortaleza não consegue sobreviver sem o Roger Sene, Que o Bragantino tá finalmente tomando Red Bull, tá saindo da zona do rebajamento, com asinhas, né? O Toro tá forte, gol do Tony Anderson no final, que ele até meteu a comemoração lá do Depay, né? Que eu já fiz a piadinha, ai, sabedoria se passa de pai pra filho. Mas, pô, não tem muito o que falar, jogão, né? Foi um jogo muito bom, é gol de pênalti do Fortaleza, mas é aquilo. O Fortaleza não é nada sem o Roger Sene. Fortaleza não é nada sem o Roger Sene. Entendeu? É esse o meu recadinho. Espero que os torcedores do Fortaleza não fiquem tristes comigo, mas é a pura verdade. Tem uma música que é assim, a música que é assim, você já conhece, né? Malandro é malandro, e mané é mané, pode crer que é. E, mano, o jogo do Internacional e Botafogo foi bem isso, tá ligado? Malandro é malandro, e mané é mané. Malandro, e o Roberto, que foi malandro mesmo, não foi malandro, na verdade ele só aproveitou, tá ligado? Por exemplo, se a professora... Não faça isso, tá, criança? Se você tá colando, tá ligado? E a professora moscou, tá ligado? Passou por você e tá nem aí, e a função dela é realmente pegar você colando, tá ligado? Você fala... Mano, eu não posso, tá ligado? Ô, professora, volta aqui, eu tô colando. Você não pode ter passado por mim e ter deixado eu colar, entendeu? É, eu não ter percebido. Não, não é assim, o mundo não funciona assim, né? Não, meu parceiro. E o que a Elin foi mané? Moço, mano, eu não sei quem que foi mané, né? A zaga inteira do Botafogo... A zaga não, eu não vou pôr essa culpa em todo mundo. Mas a defesa inteira do Botafogo não levou fé, tá ligado? Ai, mano, é só isso que acontece com o Botafogo, tá ligado? Só essa cagada. É, mano, é uma incrível, né? A vida do Botafogo deve ser muito boa, tá ligado? Os caras se contentam. Mano, fica feliz, ó. Hoje, ganha de 2x1 do Madureira, hein? 2x1 Madureira. 4x0 Bangu é... Volta Olímpica, hein? Botamos o Bangu na roda. Mano, deve ser muito feliz os Botafoguenses. Pena que tá no grupo de risco do coronavírus, né? E tem pouca torcida. Bom, Parmeira é Bahia. Bora Bahia me api. E, mano, acho que o Bahia tá até agora acalejado pelo que aconteceu com defesa injusti... Injustiça, não. Injustiça, não. É defesa injustiça. Roubaram o meu Bahia. Roubaram o meu Bahia. Cola aqui no Brasil de novo pra ver se a gente não enche você de porrada. Não é pra roubar meu Bahia, não, morô? Mas então... Nossa, nada a ver, morô, né? Mas, continuando. Parmeira meteu 3 no Bahia. O Lábio Ferreira não tava de novo no jogo. Tava o Castanheira lá, o Victor Castanheira. Gol do Rony, que pra mim é um absurdo. Aliás, eu até queria fazer isso aí lá dentro, né? Muita gente criticando. Ai, o FIFA deixou o Neymar de fora do... Neymar de fora do The Best? Mano, que Neymar fora do The Best? O bagulho é Rony. Rony e Ivon dentro do The Best, velho. Rony maravilhoso. Maravilhoso. Rony e Ivon. Nossa, Rony e Ivon seria da hora, tá ligado? O teu Rony e o Ivan jogando no mesmo time pra fazer a dupla Rony e Ivon. Pra quem não sabe quem é Rony e Ivon, pesquisa depois no Google que você encontra. William Bigode marcou gol. Mano, a defesa do Bahia também é uma mãe, né? Só o Douglas Fridat, mano. O Douglas Fridat, mano, é o primeiro loirinho de olho... A gente fez ele ter o olho claro que é, mano, é meio, né? Desbonito. E, pô, é incrível. Por falar em goleiro, o Everton, mano, ele falhou. Vamos ser sinceros, o Everton falha nos momentos decisivos. Tirando o pênalti contra o Corinthians, mas ele normalmente falha nos momentos decisivos. E, mano, ele decidiu muito na hora que não precisa. O time tava ganhando 3x0. No final de jogo, ele fazia 1, 2, 3, 4 defesas. Agora, contra o Libertar, socar, caçar borboleta. Contra não sei quem, Bracinho de Lacoste. Bracinho de Lacoste, não. Bracinho de Dinossauro. Podia ser patrocinado pelo Lacoste. Mas esse é o resumo do Everton. Ótimo goleiro. Pô, até mandou um abraço aqui pro futebol de chinelo. Pra quem não viu, vê lá no Instagram, mano. O Everton mandou... Vai lá. Hoje. Hoje, terça-feira, vou postar umas histórias só pra você que viu aí. Vê que o Everton mandou um abraço pra mim já. E, mano, foi muito louro esse dia, mudando um pouco de assunto. Que, tipo, eu cheguei na Zona Missa. Aí eu fui na Zona Missa da Lens Park. Longa história. E, tipo, eu falei, ó, Everton, mandou um abraço pro futebol de chinelo? Aí, geral, começou a dar risada. Comecei a vir esse time, me constrangido. Ele falou, claro, manda sim, mano. O Everton é um ótimo goleiro, eu falo mesmo. O Everton é um ótimo goleiro e muita gente boa, mano. O Everton é fantástico. Grêmio e Goiás. 0x0. Se eu soubesse que era assim, eu nem assistia. Ceará, Atlético, Goianiense. Mano, todo jogo tem um. Que é se eu soubesse que era assim, eu nem assistia, né? Que tem aquela música lá do 1kg, acho. Deixa em ir. Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha bebendo champanhe, cantando latinha, alguma coisa assim. Daí eu faço assim, se eu soubesse que era assim, eu nem assistia. E isso representa muito o jogo entre Grêmio e Goiás. Sem gols, tem comentários comigo. É assim, Ceará 1 e Atlético-Goianiense 2. Mano, é da hora, muito da hora ver gol de goleiro, né? Pena que o Jean também, ele foi meio de um par, um assunto muito delicado. Acho que você lembra o que aconteceu com ele ano passado, né, Jean? Isso daí eu não tenho muito orgulho de você, não. Mas, mano, foi um jogo emocionante também. No finalzinho, acho que foi tipo, aos 45 do segundo tempo, o Robertson, mano. Desempatou o jogo, então foi um jogo muito louco. O primeiro tempo foi meio play, mas o segundo tempo foi muito da hora. E o dragão queimou o vovôzão, malandro. E também vou falar, mano, esse Léo Chu. Chu. Mano, imagina a esposa, mano. Vai ser muito da hora a esposa do Léo Chu chegar. Ô, Chu Chu, vem aqui, parça. Vem aqui, parça, não. Se a esposa chamar ele de parça, eu vou ficar, caraca, ixi, fiz alguma coisa de errado. Ô, Chu Chu, vem aqui, mano. Deve ser muito da hora esse lançamento entre o Léo Chu. Se ele namora ou é casado com a esposa ou namorada dele, mano. Deve ser muito da hora ficar chamando de Chu Chu. Bom, é Corinthians e São Paulo. 1x0 pro poderoso estimão, né. E, pô, é incrível, mano. O São Paulo pode estar, mano, no melhor momento possível da vida. Mas se vai enfrentar o Corinthians, não tá queda. Olha, meu parceiro, pode colocar um jogador. Mano, pode colocar o Camacho. Puto, o Camacho também, mano. O Camacho perdeu um gol. O Volpi tava ligado, não no 220. Porque quando ele tá no 220, mano, ele cata dois pênaltis, dá assistência. Quando ele tá no 110, ele mosca, tá ligado? Até um bom mesmo pra fazer papagem. Porque eu não devia ter feito isso. E, mano, o Volpi tava no 110. Pra mim, moscou. A culpa do... O gol do Otero, eu não acho que ele foi culpa dele. Muita gente colocou culpa dele. Eu não acho. Pô. O Otero é bom, né. O Otero é zica. É... O Otero, aliás, parece o meu pequenino, mano. Depois pesquisa esse filme, mano. É o Otero, velho. É o Otero. Agora que eu me toquei, velho. Pensei nisso agora. O Otero parece o meu pequenino. Pesquisa só... Mano, não o filme. Só, tipo, o... A capa do filme, tá ligado? Eu nunca assisti, aliás. Eu só vi a capa. Eu lembrei agora na hora. E, pô, o São Paulo é freguês do Corinthians, né. Eu tô gritando. Daqui a pouco o vizinho vai ligar aqui pra... Pra contar uma multa pra mim. Mas é freguês do Corinthians. Aí eu não tenho muito o que fazer. E ninguém parava o Coringa do Diniz. Até que Wagner Mancini mudou o nome no cartório pra ninguém, né. E conseguiu parar os Coringas do Diniz. Que... Não acho que... Acho, não. Mano, eu fico muito triste se o São Paulo não sair da seca de oito anos sem título. Não tem nem razão. Mas continuando nessa vibe de time paulista, mano. O Santos tomou quatro, mano. Quatro do Flamengo. E, tipo, eu tenho muito isso. Que eu vejo o Gabigol. Que ele tá na fase adolescente da carreira dele, tá ligado? Na fase criança. Ele ama o time dele, tá ligado? Ele experimenta. Vai pra excursão. Vai dormir na casa do amiguinho na Europa, tá ligado? Só que não faz muita coisa lá. Ele vai, mas não gosta muito. Ele volta pra cá. A mãe abraça. Fala, filhão, relaxa. Tá aqui com a mamãe. Os tios lá da Europa não prestam. A mãe é o Santos. Daí, beleza, né. A mãe cria, cuida. Daí, do nada. Tipo, ele tá na fase revolvada. Encontra uma namorada. Que é o Flamengo, tá ligado? Não a Rafaela. É o Flamengo. Daí, começa a mandar mais atenção pra namorada do que pra mãe. Aí, tudo bem. Tá morando já com a namorada e tal. Só que ele bate na mãe, mano. Ele bate na mãe. Provoca a mãe. Mostra o Instituto da Libertadores. O Gabigol tá na fase rebelde da carreira dele. E, pô, é... O Gabigol tá tão rebelde que ele tirou o Gabriel Barbosa. Eu nunca entendi porque ele nunca colocou Gabigol no nome da camisa, mano. Ele colocou só Gab. Agora todo mundo é íntimo, tá ligado? Ele falou, Gabi, vem aqui. Mano, eu queria ter essa intimidade. Chamada de Gabi. GG. Gabigol. Gabigolzinho. Gabriel Barbosinha. Aí, eu acho que é mais pro Arrafaela, né. Mas ele mudou pra Gab e o gol tá na rede do Santos. Mais um... Mano, foi uma coluna de pênalti, né. É muito interessante ver o Santos. Santos sub-20. Perdendo pro Santos de futebol clube B, né. Que é o Flamengo. Que é Thiago Maia, Diego Ribas. É Gabigol, Bruno Henrique, etc. É muito interessante ver isso. Esporra e Coritiba. 1x0 o gol do Thiago Neves. Isso também não tem muito o que falar, mano. É... O Sabino salvou uma bola em cima da linha, né. E, pô, é isso. É... O Tadeu catar muito o Luan Poli, mano. Ó, papo reto. Nesse jogo tivemos dois melhores goleiros do Brasileirão. Que tem... Menos mídia que Neneka, que Everton, que Cássio, que, mano... Diego Alves, Thiago Volpi. Tô falando sério. O Luan Poli. Mano. Esse daí deve ter sido usado a vida inteira. Chamando de boneca poli. Ou de poliposition, tá ligado? Ah, você vai ganhar primeiro na Fórmula 1, né. Primeiro por quê? Poliposition. Nossa, mano. Eu ia zoar esse cara, velho. Eu ia zoar muito ele. E o Tadeus, né. O Tadeus. É... Também foram muito bem, mano. Esses dois goleiros catam muita bola pra mim. Luan Poli, melhor goleiro do Brasileirão. Digo mesmo. E, pô... Continuando nessa linha aí de... Pra matar. Matar o jogo. Igual o Vasco tá. Morto, né. É... Vascão e Flusão. 1x1. É... Não tem muito o que falar, mano. Só tem que falar que... Rio de Janeiro tá difícil de torcer pra alguém, né. Porque o Flamengo é... Mano, perde pro São Paulo de 4. E o São Paulo perde do Corinthians de 1x0, né. É... Ainda podia ter sido mais. O Rio Vasco não tem... Mano, o Vasco tá vai ser... Mano, olha que da hora isso, mano. Eu acho muito da hora, tá ligado. Quando você vai com o seu parça, você fala. Mano, tem um rolê pra você. Tem um rolê, mano. É... Eu vou. Já tô confirmado. Você tá confirmado? Tô, mano. Tô confirmado pro rolê. Qual o nome do rolê? Série B 2021. Série B? Ah, legal. E aí? Vamos lá, Vascão? Pô. Série B 2021. Você vai? Eu vou. Ah, mano. Não vou te deixar na mão. Dá um abraço pra nós. É nós. Vamos pra esse rolê aí. Mas... Tem que descer? A gente vai descer? Não tem a mesma qualidade daqui? Não. Dinheiro é diferente? É uma barata? Pode ir pra... Ah, só aí de... Ah, tá. Não tem jogo desse domingo, né. Legal, legal. Assim, nunca hoje em dia. Série B virou a Série A, né. Foi só o Cruzeiro ir pra lá. Mano, começou a ter jogo de domingo. Eu achei uma sacanagem. Aqui, aliás. Eu tô gravando o celular. Tô gravando o vídeo com esse celular aí, que é o meu. Esse aqui. É o da minha irmãzinha. Que eu tô vendo aqui o placar certinho. Tudo certinho, o roteiro. E tem um bagulho da Cinderela aqui, tá? Da Cinderela. Ou das princesas. Não é meu, tá, gente? Não é meu. É... Só pra deixar bem claro. Esse celular era meu. A capinha não é minha, tá bom? E se for? Tem algum problema, macho? Ô, boy. Tem algum problema? Mas é isso, gente. Acabou o Brasileirão. O momento mais triste da sua terça-feira. Um grande beijo a todos aí que assistiram esse vídeo. Mano, curte o vídeo. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Deixa seu like aí, por favor. Deixa um comentário. Qual time vai ser campeão do Brasileirão? Estamos na vigência, uma quinta rodada. Tem time com jogo a menos, tem time com jogo a mais. Então, mano. Deixa aí nos comentários. Eu duvido, mano. Quem acertar, eu vou voltar aqui. Tirar print e deixar nos stories. Gente, ó. Esses foram as caras que acertaram. Fechou? Um grande beijo. Tamo junto. E é nóis, ó. Ah, só pra deixar bem claro. Tem um ventilador aqui, ó. Ó, meu cabelo vai voar. Não voa. Não voa um pouquinho. Agora eu voo mais. Tem ventilador aqui, mano. São Paulo tá um calor da desgrama, meu parceiro. Agora sim. Um grande beijo. É nóis. É isso que eu ia falar. Mano, eu não consigo me despedir, mano. Tem que dar um abraço. Tem que dar um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Nossa, mano. Sou lindo, hein, pai. Sou lindo.